O que é o Diário Oficial? O processo de licitação do castramóvel, valor de R$ 138.800,00, mais barato, portanto, do que a emenda. As clínicas que nós contratamos para fazer a castração já está quase tudo pronto para que elas iniciem em breve. E também o governador Eduardo Rindo garantiu que vai fazer uma repactuação via fundo do recurso da diferença que faltou. Então, esse assunto relativo ao castramóvel está resolvido. Forte abraço e vamos para frente. Muito bem. 11 horas e 45 minutos. Paulo, Paulo está mais inteirado sobre esse assunto. Parece que tem mais gente reivindicando a paternidade dessa... Pois é. Depois da fala do prefeito, o deputado Márcio Fernandes também publicou um vídeo, rebatendo as falas do prefeito Alangueres, cobrando o prefeito por não citar o nome dele como responsável por parte dos recursos para a implementação desse serviço aqui em Dourados. Vamos ouvir aí o que disse o deputado Márcio Fernandes também no vídeo publicado nas redes sociais. Prefeito de Dourados, será que não citar o nome do parlamentar que destinou esses recursos para a causa animal de Dourados, tanto para a compra do castramóvel, quanto para o convênio das clínicas, no total de 300 mil reais, seria para fazer com que as pessoas possam interpretar que esse recurso é um recurso próprio da prefeitura, colocado por vossa excelência, ou vossa excelência esqueceu o nome deste parlamentar que colocou 300 mil reais para a causa animal? Eu prefiro acreditar que vossa excelência esqueceu o meu nome. O meu nome é Márcio Fernandes. Um grande abraço. Tá aí então, o deputado cobrando. E aí fica aqui uma pergunta que é importante, que deveria, deve ser respondida aí pela prefeitura, ou até o próprio Márcio Fernandes, se o queira fazer, né? Porque foi anunciado, quando veio todo esse embólio aí, de que havia acontecido a devolução desses recursos, que o prefeito tinha perdido os prazos, não tinha apresentado o projeto. Ela tem que saber se trata do mesmo, da mesma vela, da mesma fonte, né? Porque, assim, foi anunciado que havia sido feita a devolução e havia perdido esses recursos, até gerou uma polêmica, mas perdeu o recurso que estava aí para ser utilizado, e agora está fazendo a contratação de clínicas e vai usar dinheiro do município, público, para poder pagar isso aí, como, né? Então, ou seja, houve essa discussão por muito tempo aqui na cidade de Dourados com relação a isso. Aí agora o prefeito diz que está tudo certo, está resolvida a questão do Castramóvel, do Castramóvel vai comprar o veículo, já tem o acerto, o convênio com as clínicas que vão executar o serviço. E aí o Márcio Fernandes vai lá e rebate. Olha, você não vai falar do meu nome, que foi eu que me coloquei, um valor com relação a isso. Está falando do governo do estado, está falando de outras situações, do dia da parte da prefeitura, e não fala do meu nome. Então, está tendo uma disputa aí entre ambos, aí, para ver quem é o pai da criança. Como é que é mesmo o nome do deputado? O pai da criança é o deputado Márcio Fernandes, né? Ele que, de emenda parlamentar, que eles têm direito, ele repassou aí, doou para o município de Dourados esses 400 mil reais, né? O município está só executando, na verdade. Ele vai ter que comprar, fazer, comprar os veículos, né? As vans, e ter que encontrar um jeito de colocar médico veterinário lá também, dentro de cada van. É, dentro do convênio das clínicas, né? E para fazer a cirurgia nos animais. E para fazer a cirurgia nos animais.